Fala aí meus queridos e queridas, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar umas boas e novas notícias aí sobre o Demon's Souls Remake. Saíram informações novas aí sobre o jogo, informações até bem animadoras, e nós vamos comentar sobre isso aqui, né? Vamos comentar de quem falou essa informação e por que é confiável e as coisas provavelmente novas que estão vindo para o jogo. Então antes de começar o vídeo, você pode deixar o seu like e se inscrever no canal, e se você quiser concorrer inclusive a ganhar um PS5 aí gastando apenas 100 reais, e para poder ter a chance ainda de jogar de Demon's Souls ou um Series X, o link aí está na descrição, se você não conseguir, você consegue esse seu dinheiro de volta em troca, então dá uma olhadinha aí as regras lá e participe lá para você ter a sua chance de concorrer e vambora aí para o vídeo. Então, vamos lá. Um canal, um cara chamado Lance McDonald, eu já mencionei ele aqui em outros vídeos inclusive, porque ele é bem conhecido no meio de modders, ele destricha muitos jogos, principalmente do Playstation, então ele já destrichou coisas do Bloodborne, conseguiu o Bloodborne ali para rodar 60 FPS, ele basicamente destricha muita coisa, inclusive ele está destrichando muito o God of War agora, e é um cara bem ali conhecido nessa comunidade de moda, para a galera que gosta de acompanhar esse tipo de coisa, então ele é um cara bem conhecido, confiável, e ele teve a oportunidade aí de conhecer de lá e ver como está o Demon's Souls Remake, ele trouxe algumas informações aí que ele pode divulgar, não é tudo que ele pode divulgar, então ele divulgou o que poderia ser falado sobre o jogo, e o que é bem interessante, né? Então, bem, eu vou ler aqui e vou comentando uma série de tweets que ele foi fazendo, tá? E aí a gente vai especulando algumas coisas e confirmando outras. O legal é que como ele é modder, né, ele entende esta área de programação e o core do jogo núcleo ali, tem algumas informações que são legais, porque são informações não apenas do jogo ali, um pouquinho mais técnicas e que são animadoras, e você vai ver o porquê disso, tá? Bem, basicamente ele começa falando que a estrutura de arquivos do jogo é basicamente igual à do jogo original, tá? Com os inimigos e objetos tendo basicamente a mesma pasta ali na estrutura do projeto, né, e os nomes do original, então eles mantiveram bastante coisa ali da estrutura do original, tá? Então, o que mostra que o projeto está seguindo bem a linha ali do Demon's Souls base, né, do Demon's Souls antigo. Inclusive, uma coisa bem interessante que ele fala é que o próprio Demon's Souls está usando partes da engine de Shadow of the Colossus. Pra quem não sabe, o Shadow of the Colossus Remake, que inclusive é um ótimo jogo, ele é feito também pela Bluepoint. Então eles usaram a mesma engine, e óbvio que eles adaptaram pra fazer o Demon's Souls, né, mas usa partes dessa engine do Shadow of the Colossus aí para com o Demon's Souls. Outra coisa que ele fala também é que o jogo é basicamente o mesmo que foi mostrado na gameplay, tá? Vai ter algumas outras mudanças, que eu vou falar mais pra frente, e que basicamente se você não gostou daquele trailer, você não vai gostar do jogo final, e é aquilo que foi mostrado, não tem nada muito de alterado, nem nada do tipo, tá? E também parece que os chefes, pelo que ele viu, estão mais nojentos, que ele falou aqui a palavra, do que antes, mais bizarros do que antes. Isso a gente pôde ver pelo primeiro chefe, Vanguard, né, que ele tá parecendo inclusive um demônio de Doom, que ele tá cheio de detalhes, ele tá bizarro, tá assustador, aquele umbigo nojento balançando. Então eles fizeram realmente os chefes um bagulho meio nojento. Quero ver quando a gente chegar ali, né, no chefezito, no gordinho. É, vamos ver, né, Judicator já era meio nojento no jogo normal, vamos ver agora nesse remake. E ele falou que também, pelo que ele viu, não tem nada ali que sugere que tem modos de jogo diferentes. Então, tipo, você não vai ter um Demon Sword, não vai ter um modo mais fácil, um modo mais difícil, um modo, sei lá, padrão do jogo, não. É a mesma dificuldade, você não pode mudar isso e chora quem não gosta, simplesmente não é um jogo pra você, assim como foi conseguido. Então, não, vai ter choro disso, será? Não sei. Mas, é isso, é a mesma coisa, não tem níveis de dificuldade não, pelo menos é o que ele observou. E que falou que se tem, tá muito bem escondido, não foi mostrado pra ele. Ele falou que a câmera tá um pouquinho diferente da gameplay, isso foi algo que eu percebi, que eu falei aqui também, ela tava mais longe, né, ali. Ele falou que não, a câmera agora, o personagem tá no centro e com um pouco mais de zoom, né, que era aquela noção que a gente tinha realmente, o personagem, ele tava mais longe do que foi mostrado na gameplay do remake. E não, na verdade, aquilo ali foi mais pra deixar o negócio mais cinematográfico, deixar o negócio mais cinematográfico ali, pra galera ver, né. Inclusive, provavelmente, a dificuldade que foi mostrada ali naquela gameplay, que parece que tá muito mais fácil, foi uma coisa cinematográfica, assim como a câmera, tá. Outra coisa que ele fala é que o Dimonsor já está pronto desde 24 de setembro, meu amigo. O jogo já tá, ó, pronto há um tempão. E já é óbvio que foi um jogo esperando o lançamento do PS5, o que me desmotiva um pouco a pensar que talvez ele não lance pro PS4 realmente. Inclusive, ele não deu a deduzir nada aqui sobre isso, né, sobre aquela especulação que a gente tava tendo. Mas também, né, se fosse lançar, eu acho que ele ia lançar junto, pra não estragar o lançamento no PS5, talvez. Mas, já está pronto desde 24 de setembro. Por um lado, né, isso é muito bom, porque mostra que eles não estão trabalhando com a agenda apertadinha ali, ai, tem que lançar até tal data e o jogo tá sendo feito ainda. Mostra que eles tiveram tempo pra fazer, o tempo sobrou e o jogo tá pronto. O que indica que a qualidade do jogo tende a ser boa. 24 de setembro, mano, olha quanto tempo. Já faz dois meses, já faz um mês já que o jogo tá pronto. Então, não tem essa de o jogo sair bugado ou com alguns problemas, né, porque é aquilo. Não trabalhou na linha ali do lançamento, como muitos jogos trabalham. Uma das coisas muito legais aqui que ele falou, e que nos dá um pouco de esperança, é que eles estão trabalhando com alguns conteúdos cortados do jogo. Pra quem não sabe, o Dimonsor tem uma série de conteúdos que ficou no arquivo do jogo e não foram usados no projeto final. Desde uma área inteira, que é a Arkstone ali que tá quebrada, uma área de neve inteira, que ela não foi usada. Mas existem coisas menores, como armas, armaduras, que não foram usadas no jogo. Inclusive, se você comprar na pré-venda o jogo, tem alguns itens, umas armaduras que não estão disponíveis no Dimonsor original e que mostra que está vindo pra esse jogo. Então, vão ter armaduras novas de personagens, né, que tem no personagem no Dimonsor, mas você não podia usar, não era um item equipável, dropável. E uma das coisas que ele falou aqui, que era um conteúdo cortado, eram as janelas de vidro ali do Idols Foo, que é uma espécie de igreja. E que tinha, nessa vidraça, né, tinha dois carecas ali, dois pessoas carecas. E esse conteúdo não foi usado na igreja original do jogo, né, no jogo original. Esse conteúdo permaneceu cortado. E ele falou que a Bluepoint pegou e colocou dentro do jogo. Isso é animador, porque eles estão usando conteúdos cortados, mas ele deu um exemplo de uma parada muito simples. É uma imagem que foi cortada do jogo, não uma área inteira, né. Então, essa questão deles trazerem a área inteira, a área Darkstone quebrada, ainda não é confirmada e pode nem vir realmente. Mas a gente sabe que está vindo bastante conteúdo novo, inclusive conteúdos que foram cortados. Então, pode ser que tenha armas, por exemplo, que estão lá e não foram usadas e agora vão ser reaproveitadas. Isso é bem animador de se ver, tá. Esse aqui, pra mim, é uma das coisas mais legais até agora sobre o jogo. Outra coisa que ele falou é que o Stockpile Thomas está no jogo ainda, que é um NPC que guarda os seus itens. Mas que ele não conseguiu ver informações sobre o item Burden, que inclusive é uma das coisas mais chatinhas do Demon's Souls. E que seria legal se eles tirassem. Que é o fato de que você não pode carregar qualquer item que você queira, né. Você tem limite de inventário, é basicamente isso. Então, conforme o seu item Burden vai subindo, você tem que guardar os seus itens no Stockpile Thomas. Que ele armazena esses itens pra você não ficar cheio de coisa no inventário e poder ficar tranquilo. Então, você simplesmente não pode pegar mais itens. Isso era muito chato mesmo. Isso pode sugerir que ainda tem o fato de você ter limite de itens, né. Mas, ao mesmo tempo, não. Porque em Dark Souls você poderia guardar os itens se você quisesse, mesmo com o inventário ilimitado. Mas o fato é que, sim, o personagem que guarda os itens está no jogo. Mas ele não tem informação se o limite de itens vai ser... Está lá ou se eles tiraram e deixaram os itens infinitos ali no inventário. Outra coisa mega animadora é que lembra que no anúncio lá no Demon's Souls... E, ó, ó, ó. Vou até tirar aqui porque o bagulho pode ser muito louco. Lembra lá no trailer de Demon's Souls que duas coisas aconteceram. A primeira era que falava que o jogo ia vir pro PC. E a segunda é que falava lá na descrição que o jogo teria um tal de Fractured Mode. Era um modo novo ali do jogo. Aconteceu que teve a treta de que o Demon's Souls ia vir pro PC. E a Sony falou que era uma confusão. Não ia acontecer e tal. E tirou. Junto com isso que ela tirou, né, esse negócio do anúncio do Playstation... Ela tirou da descrição também falando que vinha o Fractured Mode. Só que... Esse modo tá lá. Tem um modo novo no jogo. Ele não falou o que é esse modo, tá. Mas ele deu esperança de que não é algo muito simples. Então, ele falou o seguinte, tá. Ele falou que foi removido lá do trailer, né. Mas que, em fato, o Fractured Mode está lá. Esse modo novo está lá. Ele tem umas ideias do que é. Mas ele não pode... Ele não pode falar pra não estragar as novas mecânicas desse modo. Então, tem mecânicas. Tem uma coisa por trás. Coisa nova. Isso pode ser muito legal, tá. Não sei se pelo fato de que eles decidiram tirar... Isso é pra não spoiler. E tiraram do PC. Ou será que por eles terem tirado esse Fractured Mode... Quer dizer que também por eles terem tirado... Que o Demon's Lose vir pro PC... Vai vir também. Eu não sei, tá. Mas o fato é que o Fractured Mode tá lá. Coisa nova no jogo. Mais coisa nova no jogo, né. Isso também é muito da hora. É muito animador. Ah, outra coisa aqui, ó. Que eu tinha pulado esse tweet. Eu não vi. Eu falei aqui atrás que... O jogo parecia estar muito fácil, né. Quando mostrou ali no trailer... Os inimigos estavam morrendo muito rápido. Ele fala sobre isso. É um modo de debug do jogo... Que você mata com um hit só. Então, o fato é que... Parecia fácil o... Parecia fácil o trailer lá mostrado. Mas não. Você vai ter a dificuldade normal a princípio do jogo. E só pra fechar a informação aqui... Parece que ninguém aí... Ganhou o Demon's Souls... Pra revisar junto com o Playstation 5. Tem gente que já tá recebendo o Playstation 5 pra jogar... Mas o Demon's Souls não está incluído. Não está incluído. Então, parece que por enquanto... Ninguém ainda... Teve acesso ao produto final de Demon's Souls final. E é basicamente isso aqui. Os tweets dele. Bem... Conclusão. São animadoras as notícias, né. São legais. Parece que o jogo vai ser fiel. Parece que o jogo não vai ter tantos problemas. Porque ele já tá terminado. Eles tiveram muito... Tempo ali sobrando... Pra poder finalizar. Né. São quase dois meses antes... O projeto terminado. É... Vai ter modos novos. Vai ter armaduras novas. Isso daí já foi confirmado. Então, é animador pra gente esperar que vai ter bastante conteúdo novo. Além do que a gente já tá esperando. Chefes mais grotescos. Gráficos mais bonitos. Então, são até então notícias muito boas. Espero aí jogar logo, né. E, assim que puder, eu vou trazer uma review pra vocês. Talvez eu traga o jogo um pouco depois do lançamento. Porque, né. Até o PS5 chegar. Eu não sei se Sony vai me mandar nem nada do tipo, né. Se não mandar também. Tô nem aí. A gente vai jogar quando chegar aqui. Pra nós. Beleza. Então, eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui.